Léo Magalhães, ao vivo Outra vez, meu coração te procura Outra vez, a solidão me tortura E eu aqui, com esta saudade bandida Falta amor, falta você minha vida Vem viajar no meu corpo, traga os sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado Mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo Mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Preciso, preciso de você aqui Amor, eu sou seu dependente Amor, eu sou seu dependente Coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Sem seu amor tudo é saudade Faz-me a vontade, vem me dar prazer Léo Magalhães, ao vivo Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nesta vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Camas separadas Beijos sem calor Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Teremos que morar na mesma casa 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 Teremos que morar na mesma casa E você vai me chamar de meu amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor Camas separadas, beijos sem calor Camas separadas, fim do nosso amor Léo Magalhães, ao vivo Eu sei que o meu pranto é o seu maior prazer Sua alegria é me fazer sofrer O seu amor por te querer Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho Deixar de lado esse seu jeito mesquinho Caso contrário eu terei que te esquecer Te esquecer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes amando a gente deixa de amar Às vezes quando encontra um amor rebelde assim De tanto amor a gente acaba por odiar Olha, você precisa só mudar mais um pouquinho De deixar de lado esse seu jeito mesquinho De deixar de lado esse seu jeito mesquinho Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes quando encontra um amor rebelde assim Bagalhães ao vivo Às vezes querendo a gente deixa de querer Às vezes querendo a gente deixa de querer Gosto do seu jeito de olhar Pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você em nosso quarto E quando fazemos amor é um barato Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar Abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Música Gosto do seu jeito de me abraçar Gosto do seu jeito de olhar pra mim Gosto do seu jeito de me abraçar Você tem um fogo que aquece O meu coração já não dá pra explicar Gosto do seu jeito de me amar Gosto quando estou com você em nosso quarto E quando fazemos amor é um barato Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar Gosto quando viajamos, curtimos a vida em outro lugar Gosto do seu jeito de me amar Somos a história que o poeta não contou Somos carne e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar Abelha que ama a flor Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos a história que o poeta não contou Somos carna e unha, estrada certa que o andarilho achou O rio que procura o mar O rio que procura o mar A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou Somos feitos um pro outro A cara a metade que se encontrou A cara a metade que se encontrou A cara a metade que se encontrou Léo Magalhães ao vivo Léo Magalhães ao vivo Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Dessa vez não vai ter fim Meu Deus, por favor, olhe pra mim Não dá pra viver assim Estou sofrendo demais Brilha tua luz no meu caminho Brilha tua luz no meu caminho Me cansei de ser sozinho Quero amor, carinho e paz A vida sem amor não vale nada Longe da mulher amada Eu sou inteiro solidão Os dias já não tem nenhum sentido Tudo é noite, estou perdido Só dá ela no meu coração Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que estou pagando meus pecados Por eu ter agido errado Hoje estou sofrendo assim Deus devolve ela pro meu lado Eu sei que você fez ela pra mim Eu sei que fui um cara inconsequente Mas te juro humildemente Dessa vez não vai ter fim Léo Magalhães A noite quando eu te procuro Diz que está cansada De manhã não tem seu beijo Ao sair de casa Entro no meu carro e saio Meio desligado Atravesso o farol fechado Chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar Foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo Hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver E no meu trabalho a saudade é demais Então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver Aceite o meu coração Tô querendo te ver 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 O farol fechado, chego a esquecer até de mim Mais uma noite sem te amar, foi um pesadelo Me levantei com o pé esquerdo, hoje o dia não tá legal pra mim E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer, dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, aceite o meu coração E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Não deu pra esquecer, dói demais solidão E no meu trabalho a saudade é demais, então te ligo pra saber de você Tô querendo te ver, aceite o meu coração Léo Magalhães ao vivo Como eu gosto tanto do seu beijo Doce que provoca o meu desejo Me alucina Como eu gosto tanto do seu corpo Provocante, lindo, leve e solto Que me domina Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo nosso amor Doce paixão Fábio de novo Fábio de novo Como é doce o teu sabor Doce paixão Me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Gosto do aconchego dos seus braços Que docemente acalma o meu cansaço Como é lindo nosso amor Doce paixão Doce paixão Fábio de mel Como é doce o teu sabor Doce paixão Me leva pro céu Quando a gente faz amor Quando a gente se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Se ama Nada é proibido Tudo faz sentido Tudo faz sentido Quando a gente se ama Quando a gente se ama Se ama Se ama Não existe idade É só felicidade Quando a gente se ama Léo Magalhães A mulher que eu adoro Não é igual Não é igual a qualquer uma Tem um jeito muito raro Outra igual não vi nenhuma A mulher que eu adoro Pelo avesso me conhece Sabe que mesmo dormindo Meu coração não te esquece Ela adivinha até Os meus pensamentos Ela conhece Todos meus sentimentos Ela só sabe Me fazer feliz É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Música Essa mulher me traz Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Ela adivinha até Os meus pensamentos Ela conhece Todos meus sentimentos Ela só sabe Ela só sabe Me fazer feliz É o amor que eu sempre quis Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Música Essa mulher me traz Essa mulher me traz Amor e tanta paz Não me falta nada Ganhou meu coração Tirou a solidão Da minha estrada Léo Magalhães Ao vivo Quando se ama demais Agimos pela emoção É tudo pelo coração Dá medo às vezes Incertezas E a loucura Da paixão As vezes um quer ir embora O outro pede pra ficar É a magia do momento É emoção e o sentimento E volta tudo a se acertar Isso é amor demais Isso é amor demais Machuca o nosso coração Machuca o nosso coração Às vezes tira até a paz Isso é amor demais Isso é muito amor Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Quando se ama demais Agimos pela emoção É tudo pelo coração Dá medo às vezes Incertezas E a loucura Da paixão Às vezes um quer ir embora O outro pede pra ficar É a magia do momento É emoção e o sentimento E volta tudo a se acertar Isso é amor demais Isso é amor demais Machuca o nosso coração Às vezes tira até a paz Isso é amor demais Isso é muito amor Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Nem lembra como começou Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Depois da briga o carinho Nem lembra como começou Léo Magalhães Léo Magalhães Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era a minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo pode até esmobar Só de te ver já ganhei a partida Me dê uma chance pra te conquistar Só de te ver já ganhei a partida Me dê uma chance pra te conquistar Ontem eu sonhei com você Acordei e ainda estava a chorar E lembrando o seu jeito bonito E o seu cheiro ainda estava no ar Foi embora e não me disse a razão Fico louco sem poder entender O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você O ciúme está me matando Aos poucos de pensar que outro está com você Fiz de você motivo da minha vida Minha princesa era a minha intenção Pois o amor quando domina a vida Vira loucura em nossos corações Volta pra mim e me ensina a te amar Briga comigo pode até esmobar Só de te ver já ganhei a partida Me dê uma chance pra te conquistar Só de te ver já ganhei a partida Me dê uma chance pra te conquistar Léo Magalhães Eu te amo Eu te amo porque não tenho juízo Faço de você o mundo que eu preciso E vivo mergulhado nesta solidão Nesta solidão Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Eu te amo Eu te amo tanto que esqueci de mim E é por isso que hoje estou aqui Outra vez Outra vez pra te abrir meu coração Quero 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 você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero 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 você de novo em minha vida Quero você de novo em minha vida E dessa vez não vai ter despedida Não vou te dar motivos Pra você partir Quero 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 te amar de um jeito diferente Quero te amar de um jeito diferente Vivendo cada dia intensamente Essa paixão aqui dentro de mim Quero te amar de um jeito diferente Quero te amar de um jeito diferente Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Certidão Certidão de casamento Não é algemas Pode crer Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Não mando no seu coração O amor fala mais alto O amor fala mais alto Muito acima da razão Léo Magalhães Léo Magalhães Léo Magalhães Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra ser seu dono? Quem sou eu pra te segurar? Você tem todo o direito de viver De amar e de sonhar Eu lhe dou a liberdade Você tem todo o poder Certidão de casamento Certidão de casamento Não é algemas Pode crer Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Sei que ninguém é de ninguém Não mando no seu coração O amor fala mais alto Muito acima da razão Léo Magalhães ao vivo Léo Magalhães ao vivo Ela já acostumou A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Que enlouquece de paixão Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Ela já acostumou A fazer o que bem quer A fazer o que bem quer de mim Apaixonado como sou Tenho que aceitar assim Por uma briga qualquer Se manda e me deixa na mão Ela judia Ela judia Acha legal Machucar o meu coração No outro dia Que cara de pau Vem me pedindo perdão Ela chega Ela chega Com aquele seu olhar vadio Feito uma fera no cio Enlouquece de paixão Não tem jeito Não tem jeito Quando vejo Já estou nos seus braços Tudo que ela quer Eu faço Sou mesmo escravo do seu coração Não tem jeito Não tem jeito Ou 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.